Alô você amigo, amiga em xadrez, tá? Tudo bem? Mestre Gerson Pérez falando aqui do Clube Xadrez Online. E na nossa novidade do dia, nesse quadro que a gente acompanha os torneios mundo afora, vamos lá na Sérvia. O que que tá tendo lá, professor? Olha, nona rodada, Belgrado, tivemos o GM Milos Perunovic e o Mestre Internacional Jesus Martim Duque. Perunovic é local, ou seja, é da Sérvia e tem 2,567. E o MI Espanhol tem 2,444. Dá uma olhada que partida fantástica fez o GM. Veja, E4, C5, cavalo F3, D6, D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, cavalo C6. Bom, tá tudo certo, Bispo G5, ataque Richter Hauser, quando faz esse Bispo G5, entra nesse ataque aí, famosão. Bispo B5, e é Bispo de um lado, é Bispo do outro, você já vê aí que o branco quer confusão, que é ataque. Bispo D7, D3, ó, isso aqui foi colocado como exclamação, essa análise que nós estamos fazendo, foi colocado uma jogada boa, e aqui você tem a possibilidade, né, de fazer rock grande ou rock pequeno que o senhor. A gente tá mais acostumado com esse Dama D2. Esse Dama D2 tem posições e a possibilidade de cavalo tomar E4. Quando o Bispo tá em E7, por exemplo, esse cavalo tomar E4 em algumas posições é possível. Joga uma H6, aí o Bispo H4, e aí o Cavalo toma E4 e ganha tempo na Dama, ou seja, ataca a Dama com o Cavalo, e o Bispo, né, que vai tomar E7 também vai atacar a Dama, então, há algumas posições com essa possibilidade. Pra evitar isso, já tem o Dama D3, tira esse tático e tem a possibilidade de fazer rock grande. Tudo certo, isso aí é conhecido na teoria, H6, Bispo H4, Bispo E7 e rocão. Aí a posição é considerada igual. Agora as pretas vão atrás desse Bispo de H4. G5, Bispo G3, Cavalo H5. Então, esta é a posição. Nós vamos fazer agora o lance 12. Isso aí é conhecido, foi jogado esse ano, inclusive, numa partida do Tadik e Todorovic, 2.416, 2.406, né, dois jogadores aí fortes, foi jogado em Belgrado também esse ano. Puxa, meu senhor, mas esta posição, o que que jogava? Jogava Bispo lá. E aí tomava o peão, porque abre a coluna B pra poder atacar na hora da Dama. Cavalo B3, sempre de olho lá em D6, elimina esse... O cavalo elimina o Bispo. Dama B6, Dama B2, Torre B8, Torre H5. E aqui a gente vai ver uma pressão grande no peão atrasado na coluna semiaberta. E C5, a ideia das pretas é uma hora fazer ali, por exemplo, C4 e ir tirando o cavalo, fica um problema em B2. Ó, tá lá atacando. Opa, C4, C4 tá de graça, sim, mas abre linhas e você tem esse contra-jogo aí que se faz em F2. Olha lá, toma C4, toma F2 e a Dama fica exposta para dentro de ser atacada. H6, H6. Na jogada 48, nós estamos na jogada 20, essa partida foi declarada empate. Então, jogadores empataram este jogo através do Bispo Toma C6. E qual que é a novidade? Essa. Ao invés do Bispo Toma C6, o GM Pirunovic, ele joga Torre de H1. Então, a novidade do Dias foi jogado hoje, Torre de H1. E agora? Ó, o rei dele tá no centro. Nós vamos trabalhar pra abrir esse centro. Cavalo toma G3, o cavalo fez toda essa manobra pra isso, né? O H6, G5, cavalo H5, pra poder eliminar. Toma de H, o peão lateral tomando mais pro centro. A6, toma, e eu tomo, exatamente pra poder abrir ali a lá da Dama, abrir a coluna B pra gerar o ataque. E agora, o branco vai começar a buscar a abertura desse centro. Então, começa F4, que já dá o apoio pra F5, já dá apoio pra E5. E o Mestre Internacional Espanhol faz Dama B6, a exemplo daquela outra sequência conhecida, que é o Dama B6 e Torre B8. Mas veja, aqui era melhor jogar assim. Dispara esse peãozinho, pode criar problemas na ala da Dama, e essa Dama fica protegendo aqui, E7. Veja, veja que coisa mais linda a sequência que achou o GM. O GM achou cavalo F5, exatamente porque a Dama agora não tá protegendo lá em E7. E agora, o que ela vai ter que fazer? Ela tá com o D6 também, vai ter que tomar. Nós tomamos, nossa, professor, mas assim... F5 e a peça inteira? É a peça inteira. Ameaça Dama toma D6, a Dama não tá em D8 pra defender, E7. Aí, Torre B8, ameaça B2, e aí levou mais essa pedrada. Ô, professor, aí teria que fazer o quê, então? Bisp6, devolver. E agora F5. Quando Dama toma, foque grande. Essa posição era a posição... da análise, é uma posição possível aí, uma provável sequência seria isso aí, de melhor. Agora, e esse Torre B8? Ele leva mais uma pedrada. Porra, além do cavalo F5, agora leva Torre em Torre B7. Dama toma D6. E aí, B8. Dama é 5, e aí o cara pediu pra sair. Não, não, tá bom. Chega. Já levei aqui muita rasteirinha hoje. Já tá bom. Partida espetacular, maravilhosa aqui, né? Muito... É um jogo muito aberto. As pretas tentando atacar a Nala da Dama. O branco na posição de origem, né? que se joga essa sequência aí, era pra atacar na Nala do Rei, o peão que tava atrasado lá em H6. E agora, com a ideia de colocar a Torre em E1, o mote, a coisa aí, vira pro centro. Especialmente porque esse Rei tá lá em E8. Então, tem umas melhoras aí pras pretas fazerem. O A5 ao invés do Dama e B6. O Bis P6 ao invés do Torre B8. Mas, convenhamos, o GM acertou bonito aqui os lances nessa posição. Continue acompanhando se você gostou desta partida, dessa sequência, e quer, inclusive, ver ali devagarinho, o PGM, os lances, inclusive, no seu navegador. Eu vou deixar embaixo, aí, na descrição, você pega essa partida, tá bom? Professor, de onde é que você tá tirando isso aí? Vem lá da Chessbase, Chessbase Online. O Clube Chessbase Online, ele assina a Chessbase. E aí, esse material, quando tem alguma novidade, a Chessbase avisa, olha, novidade em tal torneio, em tal partida. E aí, tem esses destaques que já vêm aqui automaticamente pra gente, tá bom? Continue, então, acompanhando o Clube Chessbase Online, seja essa sessão, a novidade do dia, ou outras sessões que nós temos aqui no Clube Chessbase Online. Afinal de contas, este canal já tá indo pra 1.300 vídeos. 1.300 vídeos, senhor? É, 1.300 vídeos. Tem muito material bacana, seja dos pilares que a gente trabalha aqui com os alunos, né? Apertura, meio-jogo, final, estratégia, tática, análise com foco no cálculo, sejam sessões variadas, como sessões de entrevistas, e essas aqui que eu tô trazendo, tá bom? Vamos em frente, rumo à excelência no xadrez. Sessões no xadrez. Legenda por Sônia Ruberti